Cristo é o Rei, Cristo é o Rei, Cristo é o Pai, Cristo é a Luz E olha gente, domingo agora será a vez da Quinta da Boa Vista Tá todo mundo convidado Tem um local reservado que vocês conhecem na Quinta da Boa Vista Que sempre acontecem shows ali Evangelicos, católicos, espíritas Enfim, são festas lindas que acontecem na Quinta da Boa Vista E agora chegou a nossa vez Porque é a primeira vez que o Pedro Augusto vai fazer um show na Quinta da Boa Vista E eu tenho certeza absoluta que nós vamos reunir perto de 20 a 30 mil pessoas Neste domingo, na Quinta da Boa Vista Quem é que vai? Eu vou! Quem é que vai? Eu vou! Eu vou pra onde for o meu Senhor Quem é que vai? Eu vou! Quem é que vai? Eu vou! Eu vou pra onde for o meu Senhor